Gira que gira Ficou para trás Mas se ficares do meu lado Acho que sou capaz Não adianta Tentar controlar Quanto mais se tenta Mais me deixo enrolar Estou como tu Pronta para a ação Diz-me que alucino sem hesitação Faz um tempo criou Ambições e tu Já sabes Não escondo ilusões Não são impossíveis De evitar o enorme Desperdício Se não as usar Gira que gira E torna a girar Dois dias e uma linha Que te faça mudar Sofre a erosão Mas só me falta um bocado De noite já não me lembro É complicado O mundo Estou em dor de Portugal Deito ao sol O corpo a secar Visto Uvas de cartão E penso se devo Emigrar Passo e vento Crio Ambições e tu Já sabes Mas como ilusões Não são impossíveis De evitar Um enorme Desperdício Se não as usas Não adianta Não adianta Tentar controlar Quanto mais se tenta Mais me deixo É voar Estou como tu Pronto para a ação Diz-me que alucino Sem hesitação Falso e vento Crio Ambições e tu Já sabes Não escove Os olhos Não são impossíveis De evitar Um enorme Desperdício Se não as usas Pronto e vento Crio Ambições e tu Já sabes Não escove Os olhos Não são impossíveis De evitar Um enorme Desperdício Se não as usas Desperdício